Minha fé não está feimada nas coisas que pode sozinha Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele venho, sim, eu amei, somente dele e mais ninguém Adeus, seja um louvor Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença me é, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Minha fé não está feimada nas coisas que pode sozinha Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele venho, sim, eu amei, somente dele e mais ninguém Adeus, seja um louvor Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença me é, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Se a doença me é, Ele é Deus Ela é Deus Se a doença me é, Ele é Deus ión